Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje eu queria falar a respeito do trabalho fantástico que parte dos inscritos aqui deste canal e parte dos membros lá da comunidade fechada estão desenvolvendo. Quando eu trago algum assunto, muitas pessoas têm me ajudado a desenvolver esse assunto, a tratar de detalhes desses assuntos, né? E isso nos mais variados temas que a gente tem abordado. E nessa questão do óxido de ferro, que nós abordamos no vídeo denominado E houve Saraiva de Fogo misturado com o óxido de ferro, que foi citado em Apocalipse 8, 7, segundo uma livre interpretação nossa, substituindo aquele líquido vermelho que corre por nossas artérias por óxido de ferro. Naquele vídeo nós citamos que as pinturas rupestres da antiguidade encontradas em cavernas, muito possivelmente, isso foi uma hipótese, uma suposição, muito possivelmente tinham sido pintadas com o óxido de ferro, que supostamente teria coberto toda a Terra durante vários períodos de conturbações, digamos assim, no período de mudança das eras. Então a hipótese levantada é que uma determinada quantidade de óxido de ferro cairia sob a superfície, eliminando grande parte da vida, mas cobrindo a superfície da Terra com esse óxido, e a parte da humanidade que sobrevivia, sobrevivia porque se escondia nas fendas das rochas, mais ou menos também como foi previsto no livro das revelações. E aí, as crianças ou as pessoas, enfim, que estavam escondidas dentro dessas cavernas, riam para a boca da caverna, para a saída da caverna, pegavam um pouco daquele óxido misturado com algum tipo de quartzo, lama, e com aquilo faziam então essas pinturas vermelhas. Isso foi uma hipótese que eu levantei. Só que as pessoas que estão aqui inscritas no canal, e que são membros lá da comunidade, como eu disse, ajudam de forma fantástica ao desenvolvimento do trabalho que nós temos feito aqui, e eles vieram trazendo um estudo, mostrando que realmente a hipótese que eu levantei tem fundamento, dizendo que há óxido de ferro nas pinturas antigas. Então, a hipótese que nós levantamos ganha um testemunho muito forte com isso aqui. Veja só. Então, os óxidos de ferro e as pinturas antigas são um post que tratam daquelas pinturas encontradas nas cavernas em quase todo o mundo. Bom, essas pinturas representam formas fundamentais de relacionamento humano, blá, blá, blá. Eles vão falar aqui das pinturas. O que nos interessa é saber o que dá a pigmentação vermelha para essas pinturas. Então, diz aqui, De fato, os homens pré-históricos podem ter descoberto que, ao contrário das cores de corantes que usavam e que eram derivadas de fontes animais e vegetais, a cor vermelha vinda dos depósitos de óxido de ferro era melhor. Aqui está traduzido, por isso ele não fica muito bom. Por esta razão, acredita-se que os homens viajavam por todas as partes para manter um suprimento constante de pigmentos da terra. Então, dessa forma, nós encontramos pigmentos pré-históricos do Texas à África do Sul. Então, olha só como eles não entenderam isso aqui. Eles acham que os homens, daquilo que eles chamam de homens das cavernas, viajavam por todo o canto do mundo e carregando esses pigmentos de óxido de ferro para depois entrar numa caverna e fazer um desenho. Nada a ver com isso, pessoal. Nada a ver. O fato é que a terra se cobriu disso. Então, esse óxido de ferro estava em várias porções da terra. Se não era na terra inteira, mas por vastas extensões. Então, eles não precisavam viajar para encontrar esse óxido de ferro. Ele estava espalhado pelo chão da terra. E por isso que, nós vamos ver mais adiante, é a mesma composição de óxido de ferro em todas as cavernas do mundo. Do Texas, como eles dizem aqui, até a África do Sul, China, Brasil, Europa, não interessa. É a mesma composição. E aí tem um estudo muito bem desenvolvido aqui, que eu vou mostrar para vocês o título, é um PDF. É uma análise química de pigmentos de arte rupestre no sudeste do Piauí. Foi desenvolvido pela senhora Maria Conceição Soares Menezes Laje. Ela fez a análise. Então, isso aqui é de um artigo de 97 que ela escreveu. Talvez nunca imaginou que isso aqui fosse usado para esse fim que nós estamos utilizando. Indo lá na página 97 desse muito bem desenvolvido trabalho dela, nós vamos encontrar a seguinte observação feita por ela. Segundo a composição química elementar, é possível dizer que podemos ter diferentes tipos de pigmentos vermelhos. Concluímos, portanto, que os homens pré-históricos de tradições diferentes e etnias diferentes e em épocas diferentes iam procurar matéria-prima necessária à fabricação de seus pigmentos vermelhos sobre as mesmas jazidas de ocre ou que os homens pertencessem a uma mesma tradição, mesma etnia, e poderiam, então, ir procurar a matéria-prima em jazidas diferentes. Não, eu vou dar outra explicação. Esse óxido era igual, não importava o local onde estava, não importava por qual etnia fosse pintado, não importava qual tradição e muito menos que eram em eras diferentes, porque essa virada de eras aconteceu mais do que uma vez. Como nós vimos nesse vídeo aqui, eu sugiro que vocês assistam ele novamente, nessa imagem aqui nós vemos que foram várias as vezes pelas quais a Terra passou por essas revoluções que encheram a superfície com o óxido vermelho, que é citado em Apocalipse 8.7, como aquele líquido que cai do céu, mas que circularia, em tese, por nossas veias. Porque é assim que eles viam, né? Porque quando ele é misturado com água, ele se torna como a cachoeira lá da Antártica, vermelho. Então, o exame do microscópio óptico mostrou que as camadas vermelhas de pigmentos da tradição do Nordeste, estilo Serra Branca, apresentam sempre a mesma espessura e o mesmo diâmetro de cristais de quartos presentes. A diferença de tonalidade nos pigmentos vermelhos está ligada à quantidade de matéria corante, e não à sua composição química. Ou seja, o desenho só parecia ter uma cor mais forte ou mais fraca, não por conta de ser de um material diferente, era sempre o mesmo material. Só que o que importava em diferenciar um do outro era a quantidade que era utilizada. Talvez, na época, alguém fez com mais óxido, passou um traço mais grosso, outro passou um traço mais fino. Com o passar do tempo, também um pouco foi se desfazendo, né? Embora que dentro de uma caverna a preservação se torna mais possível, penso eu, né? Mas mesmo assim, é claro, com o passar do tempo, um pouco vai esfarelando. Mas, pelo fato de ser óxido de ferro, ele deve ter se soldado à rocha, porque ele é também uma espécie de minério, né? E aí ele se manteve por milhares e milhares de anos, mesmo passando de civilizações muito anteriores àquela que supostamente teria sido anterior à nossa, antes daquilo que seria a última inversão. Então, é um testemunho, na minha opinião, tremendamente forte a respeito da tese que nós desenvolvemos nesse último vídeo. São vídeos aí que a maioria das pessoas não leva a sério, talvez porque a gente trata, às vezes, como uma maneira um pouco mais popular de falar, mas é porque eu quero que isso aqui chegue a todos. Então, a tese que nós desenvolvemos, mais uma vez, ganha força e testemunho com isso aqui. Vamos adiante, agora vamos falar de outros temas. Drone resistente ao calor pode ajudar bombeiros a salvar vidas. Vamos abstrair essa questão dos bombeiros, vamos apenas nos concentrar no fato de que esses equipamentos que eles estão desenvolvendo estão se tornando cada vez mais poderosos. Amanhã ou depois, se a humanidade for confrontada com esse tipo de coisa, parece que até mesmo o fogo não vai poder impedir essas maquininhas aí de funcionar. Veja ele aqui mais uma vez, rapidamente. Ele vai até o fogo, joga algum tipo de elemento químico ali para acabar com as chamas. E aí, ele não é atingido. Vamos lá. O vulcão peruano ressurge e lança cinzas sobre as cidades. O que isso tem a ver com a matéria que nós falamos lá no começo? Tem a ver pelo fato de que quando, supostamente, a inversão aconteceu pela última vez, jogando, então, trazendo esses óxidos sobre a superfície da Terra, também teria causado erupções vulcânicas. Por isso é que nós vemos aqui camadas de óxido de ferro e camadas de rocha pura, que seria o magma vindo, então, do vulcão. Então, esse elemento que causa essa convulsão em cima do nosso planeta, ele causaria também a erupção vulcânica. Então, aquilo que é previsto também no livro das revelações, fala dessas convulsões aí da Terra, terremotos em vários lugares, em vulcões, etc. Hoje o vídeo está misto, ele tem vários tipos de informação. O Banco Central publica documentação sobre o piloto do Real Digital no GitHub. O piloto do Real Digital trata sobre arquitetura, conexão, contratos inteligentes e exemplos práticos. Isso aqui é uma matéria agora, do dia 3 do setembro. Então, está avançando rapidamente. Óbvio que isso aqui vai trazer muitas facilidades para a vida de todos, só que também vai trazer aquilo que nós temos dito há um bom tempo, que será uma prisão das nossas finanças. Nós vamos estar totalmente à mercê de um eventual tiranete aí, que futuramente queira bloquear as nossas fontes de recursos, as nossas fontes de alimentação, os meios de nós pagarmos as nossas contas. Nós estamos vendo aí acontecendo com outras pessoas que, se estão certas ou erradas, cada um que julgue, mas que estão eventualmente se levantando contra certas autoridades e estão tendo bloqueado seus bens, seus recursos, etc. Agora, você imagine que hoje ainda se pode utilizar dinheiro pintado, papel moeda e outros meios de troca. Agora, imagine quando tudo for digitalizado. Aí, eventualmente, você pode ter tudo bloqueado caso não se encaixe no novo modelo de cidadão que eles estão planejando para o futuro. Então, isso tem a ver também com essa época muito semelhante com a época anterior à Noela. É muita coisa a ver. As pessoas acham que tudo isso aqui é novidade e que tudo é novo embaixo do sol, mas não é. E por falar em novidade, veja só. A Volkswagen lançou um carro elétrico que vai chegar ao Brasil com uma assinatura mensal de R$ 9.990. Coincidentemente, eles colocaram aqui umas fotos com o céu vermelho, bem vermelho, alaranjado, mostrando essa era que nós estamos vivendo aí, que é uma era que mistura toda essa preparação desses sinais que nós vemos aí nos céus para uma nova convulsão e, ao mesmo tempo, uma aceleração do conhecimento, da tecnologia. Como que numa preparação para aquilo que está vindo, como que querendo se antecipar mais do que se preparar. Mas, enfim, uma dessas antecipações e acelerações da ciência diz respeito aos meios de locomoção que nós temos. Então, os carros elétricos vêm para ficar, eles são mais caros do que um automóvel comum, normalmente. E parece que o tio Klaus, que disse que as pessoas não teriam nada no futuro e mesmo assim estariam felizes, estava se referindo a coisas como essa. Será que você pode pagar um aluguel de R$ 9.990 por mês para ter um automóvel elétrico? Com certeza, a esmagadora maioria das pessoas não poderá pagar. Então, como é que elas vão ser felizes não tendo nada? É porque isso aqui está destinado, na minha opinião, às locadoras de veículos. As locadoras das empresas vão comprar, ou melhor, vão alugar esse tipo de veículo das montadoras. As montadoras, ao invés de venderem, vão receber mensalidades, vão atualizar os seus veículos constantemente, trocar nas locadoras, o que é muito mais lucrativo, você receber uma mensalidade de um veículo do que vendê-lo. E aí as locadoras pagam essa mensalidade para alugar o veículo e depois elas sublocam na cidade. Então, as pessoas vão encomendar os seus automóveis na locadora e pagar ali uma taxa mensal de R$ 100, R$ 200, R$ 300 por mês, talvez um pouco mais, tendo direito a uma determinada quantidade de quilometragens, mais ou menos como quem faz a assinatura de um celular pré-pago. Eu falava isso mais ou menos 5 anos atrás, 5, 6 anos, 5 anos mais ou menos, que seria exatamente assim que aconteceria, que nós pagaríamos automóveis como celulares. Mas, de fato, é o que está se desenhando, não é o que diz a matéria aqui, mas é o que agora, mais do que nunca, está me parecendo ser aquilo que eu dizia lá atrás, que nós vamos ter de locar veículos, ou melhor, veículos já locados. Então, seria uma sublocação de um veículo, porque ele vai se tornar caro demais para que você compre. Eles estão tornando as coisas caras, né? Mas esse céu vermelho aqui mostra que existe uma força maior que está vindo aí para melar o jogo da classe dominante. Coincidentemente, tudo na mesma fonte. Nem todo mundo entende o que a gente diz, mas muitos entendem. Agora, para quem não entendeu, isso aqui mostra um céu da Indonésia totalmente vermelho, num vermelho intenso, capturado agora no finalzinho do mês passado, dia 27 do 6 de 23. Cada vez, de forma mais intensa, o céu tem se mostrado vermelho, muito forte, às vezes alaranjado. Isso mostra, pessoal, que nós estamos chegando realmente na época aí de mais uma dessas grandes convulsões. Então, esses que pensam que dominam tudo, que vão dominar a todos, parece que vão ter aí uma grande reviravolta. Eles sabem disso, eles estão se preparando para isso, o próprio livro das revelações fala que eles vão tentar se esconder nas montanhas, embaixo das montanhas, nas fendas das rochas, mas o restante da profecia termina dizendo que eles não vão acabar muito bem com esses planos deles. Para finalizar, eu só queria mostrar isso aqui a título de curiosidade, para que vocês vejam o quão avançada está a tecnologia gráfica, de exposição de imagens, ao ponto de que, eventualmente, as pessoas já não saberão mais se aquilo que elas estão vendo é real ou é uma simulação. Então, isso aqui é só uma das coisas aí que as pessoas vão ver daqui por diante. A ciência está muito avançada, nós não temos ela totalmente aberta, quer dizer, nem tudo aquilo que já foi desenvolvido foi exposto a público, eu diria que, sei lá, talvez 1% da tecnologia foi exposta, e aquilo que virá depois, virá muito repentinamente. Primeiro, eles têm que deixar a humanidade preparada para isso. E eu penso que não demora muito, talvez a contagem que eles têm feito para 2030 é o prazo final que eles esperam que a humanidade esteja pronta para a apresentação dessa nova sociedade mundial que eles têm planejado. E é isso, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.